Música Oi gente, eu sou a Paola do Livros e Fuxicos E essa é a edição da minha caixinha no Correio Acho que é a segunda do ano, né, de 2012 E eu tenho umas coisas bem legais pra mostrar pra vocês Vou começar pelos livros de parceria Recebi da nova editora parceira aqui do blog, o Universo dos Livros, pra resenha O livro Príncipe Sombrio, que é o primeiro livro da série Os Cárpados Esse livro, já li vários comentários sobre ele, mesmo antes de ser lançado aqui no Brasil Dizem que a série é ótima, que ela segue o estilo da Irmandade da Daga Negra Que é uma série que eu particularmente gosto muito Então eu tô realmente bem curiosa É um livro que eu já queria faz um tempinho Eu achei a capa muito linda Os tons de preto e vermelho utilizados pela editora A parte lateral, olha que legal Ele é um livro grossinho, né, ele segue bem assim, estilo Irmandade Eu vi, parece que já são 11 livros lançados nos Estados Unidos É bastante, mas vamos ver aí o que eu acho Ah, pra quem tem curiosidade, ó, que a parte interna é simples E que, pra quem me pergunta, esse aqui é um livro adulto Então é mais pra, realmente, quem gosta de sobrenatural, romance sobrenatural adulto Junto com o livro, a editora me mandou uns marcadores, muito lindos Eles são fininhos, né, esse que tá legal, dos marcadores do universo dos livros Ela segue um estilo diferente Então vamos esperar aí pra ver resenha, vamos ver o que eu vou achar do livro Também de parceria, eu recebi do Book Tour Um livro que eu queria muito ler, que é Terra Ardente, da Janice Diniz Eu fiz parceria com ela, acho que em outubro, novembro E desde lá ela, né, já tava realizando o Book Tour Eu me inscrevi, eu fui a primeira a receber, porque foi por região E ela é de Porto Alegre, né, então ela tá em Porto Alegre Então chegou aqui pra mim primeiro Eu já li ele, ó, ele tá até marcado com os... Eu marco com adesivinhos assim, ó As... ó, caiu os marcadores As partes, os trechinhos que eu pretendo pôr na resenha Gente, o livro é ótimo Eu tava com muita expectativa e mesmo assim a gente conseguiu me surpreender Realmente gostei bastante, eu adoro esse lance faroeste, assim, romance Olha, é muito legal É... eu vou fazer resenha, vou tentar postar essa semana já Pra ver o que vocês vão achar Eu vou pôr também o link do blog da autora Pra quem quiser comprar diretamente com ela Ou conhecer mais sobre o livro Tem uns trechinhos lá bem legais que ela posta Então vale a pena conferir Aqui a frente e verso Tem uma foto dela aqui atrás, ó E aqui a parte interna Ela é simples Bem legal Junto, a querida da Denise me mandou um bilhetinho Aqui Muito fofa E mandou marcadores Cadê? Deixa eu mostrar pra vocês Aqui, ó Marcadores da série são muito lindos Todos vieram autografados Aqui Então pra quem quiser Fiquem de olho no blog Que na resenha eu vou sortear Os marcadores Ela mandou um especial pra mim Olha Super fofa Ficou com uma mão Muito linda Eu adorei Denise, muito obrigada pela oportunidade de participar de uma cultura Muito legal Mi, você é a próxima Segunda-feira eu posto o livro pra você, viu? Falando da Mi Eu vou mostrar o que eu recebi dela Nessa semana Muito fofa Pra quem vê sempre as minhas textinhas de correio A Mi, do blog Minha Vida Literária A gente começou a conversar por cartas Daí, junto com a cartinha Ela me mandou vários mimos lindos Que eu adorei Vou mostrar Primeira carta, né, claro Que é o nosso Ó Eu e a minha gêmea, gente Olha o tamanho da carta, gente A gente conversa muita coisa aqui Fica fofocando Muito legal Mi, você sabe, né Fico muito feliz por você compartilhar Essa vida comigo A gente tá podendo se conhecer melhor E logo sua resposta até aí Vou ver se eu mando junto com o livro da Denise Junto ela me mandou De presente Um chevelinho mega fofo Que veio nesse pacotinho aqui É que Ela colocou que é um bilhetinho Que é de presente de Natal Eu vou tirar aqui pra mostrar pra vocês É muito lindo Todo mundo em casa falou que é a minha cara Porque, olha, ele é cheio de Será que vocês conseguem ver? Ele tem uma botinha Chapeuzinho Uma luva Super linda Eu adorei Obrigada, Mi Junto ela me mandou vários marcadores Lindos, lindos, lindos Deixa eu tirar aqui pra vocês verem Ó Lindos Muitos marcadores, gente Eu sou fanática por marcador Que blogueira que não é, né E ela me mandou vários, vários, vários Lindos, 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 lindos Aqui Que eu adorei Cada um mais lindo que o outro Mandou um bottom De antes que eu vá Que é aquele da intrínseca Gente, eu adoro bottom Acho lindo, lindo, lindo Eu adorei Me mandou Panfletinhos Eu tô louca pra ler esse livro aqui A guardiã da minha irmã Deve ser muito legal E me mandou adesivinho Da série Pra Little Lears Super lindos os adesivos E a minha irmã já quer pegar pra ela Tive que esconder Pois é, gente Eu sofro aqui em casa Esses foram os mimos da Mi Muito obrigada, Mi Pela sua cartinha Pelos presentes Você é uma querida Beijo especial pra você Também de cartinha Eu acabei de receber Chegou hoje Da Mi Do blog Literamente Diva Que é uma diva mesmo Uma minha irmã Muito querida Ela me mandou Uma cartinha super fofa Deixa eu pegar Deixa eu ver aqui pra vocês Aqui Ela me mandou Uma cartinha Ó, que lindinho E eu adorei O que ela escreveu Ela me desejou Muitas felicidades Pra 2012 E um amor Arrebatador Realmente Mi Eu tô precisando Achei muito fofa Super querida E junto Aqui Três marcadores Super fofos Que eu adorei Obrigada Mi De verdade Você é uma querida Eu adorei tudo Um beijo especial Pra você também Também cartinha Eu recebi Dois presentes Muito queridos Da Val No blog Brilho das Estrelas Eu lembro que Quando eu comecei A ler romance de banca Foi a Val Que me ajudou Também A escolher alguns títulos Ela até me deu Acho que um dos primeiros Romances de banca Que eu tenho Foi ela que me deu E a gente tava conversando No Twitter E ela me mandou dois Que é Falsas Aparências Da Georgina Devon Que é um romance histórico Da época de regência Que eu adoro A época de regência Acho que a época Da história É mais ampla Pra você Fazer Ler um romance histórico Porque é muito gostoso mesmo Eu adoro Então eu tô louca pra ler E mandou Coração Ferino Que é da autora Deborah Simons Essa autora escreve Muito bem Então eu tô super curiosa Pra ler esse livro Esse livro A Val falou Que era da coleção dela E que ela mandou Especialmente pra mim Porque falou Que eu acho que Eu ia adorar Então eu tô super curiosa Pra ler Também um romance histórico Gênero que eu amo E essa capa Tá linda né gente Adorei A Anjo Ela me mandou Uma cartinha Aqui Com um bilhetinho Super lindo Aqui E com os marcadores Muito lindos Aqui Que eu adorei né Muito obrigada Val de coração Por você sempre lembra de mim Pela sua romance de banca Porque você sabe que eu gosto De verdade Obrigada pelo carinho Você é muito querida E por último Eu vou mostrar As minhas aventuras na Uki É realmente Vocês sabem Quem acompanha o blog Sabe que eu Adoro a Uki Que eu É Desde por causa da Tonks Do romance em pink Sempre que eu posso Eu dou um pulinho lá Apesar de não poder gastar E antes do Natal Eu acho A Shell Que é uma leitura Muito fofa Que sempre conversa Uma leitura do blog Que sempre conversa comigo Pelo Twitter Ela me mandou por e-mail O e-mail Que ela recebeu da Uki Com Frete grátis E 20% de desconto A gente achou Que o frete grátis Era só Para Portugal Mas como não tinha Nenhuma observação Ela passou para mim E eu conversei com a Gi Do blog Dicas da Gi Beijo Gi E a gente Nós juntas Escolhemos alguns livros Para comprar E realmente Veio frete grátis Gente Então saiu muito em conta A gente ficou super feliz Os livros Só que eu não estava Podendo gastar Então a gente Eu escolhi só 3 livros Que eram livros Que eu queria muito O primeiro É O Casamento do Ano Da autora Laura Lee Gunk Essa autora É a mesma autora Que escreveu Muito mais que Uma princesa Então eu estava Super curiosa Dizem que esse livro É um ótimo Romance histórico Então Para quem sempre Me pergunta Esse aqui É um romance histórico Adulto Eu não gostei muito Dessa modelo Não Achei que o cabelo dela Era meio estranho Mas eu gostei Dos tons de azul Olha Azul com dobrado Muito legal Ah Essa série aqui É a série Tiara No último vidinho Eu mostrei para vocês Que essa série Eu comprei A Paixão Da Nicole Jordan Também Dessa série É bem legal Aqui tem os outros livros Olha que são Dessa série E aqui atrás Tem um pouquinho Da autora O livro é lindo Gente Perfeito Ele é um pouquinho Menor Olha Compacto Deixa eu mostrar Para vocês Ele é Um pouquinho menor Que os livros Normais Por isso que ele é Um pouquinho mais grosso Até Mas é muito lindo Eu não lembro Quanto eu paguei Mas eu fiz as contas Porque a gente Comprou um cartão Da Gina Eu fiz as contas E ficou 33 reais Mais ou menos Os três livros O segundo livro Que eu comprei É um livro Que eu queria muito Faz muito tempo Que é Lições de Sedução Da Emma Wildens Dizem que essa autora Escreve muito bem Eu leio várias Resenhas Dos livros dela Num romance em pink Também da Tonks Então eu sempre fico curiosa E como Eu queria o primeiro Que é o outro Que é a posta Uma posta perversa Que tem aqui Esse aqui A capinha verde Mas da primeira vez A primeira compra Que eu fiz na U Que eu pedi ele Não tinha Então demorou demais Eu acabei cancelando E optei por esse outro aqui Gente, a capa é linda As capas Dos livros da Anne São muito Muito lindas O engraçado É que é da editora Planeta Que é uma editora Que também Temos aqui no Brasil Mas que não investe Tanto nesse tipo de livro É por aqui, né Aqui a parte de trás A parte interna É simples, ó Ó, aqui também Não tem muitos detalhes É, e aqui atrás Só tem outros livros Da editora Nesse estilo Eu acho que eu vou gostar Eu espero poder logo Pra postar As resenhas aqui Pra vocês E tal E por último Eu comprei Ligações Proibidas Da Sherry Holt Não sei assim Se pronuncia Esse é da Quinta Essência E esse é o livro Mais lindo Da U Que eu acho que eu comprei Depois de Tabu Ele é muito perfeito Ele é todo brilhoso Olha Não sei se dá pra vocês verem Ele é cheio de efeito Aqui, ó Ele é aquele vermelho Brilhante Aqui também Essas florezinhas, ó Todas elas brilham Lindo, lindo, lindo Aqui em Quinta Essência Realmente ela capricha Tem Essa fitinha aqui Muito linda A parte interna dele É simples Também, ó Opa Aqui Não tem Muitos detalhes E aqui atrás Só um pouquinho da altura Junto com o livro Eu recebi um marcador Também Do livro, olha Que é muito lindo Eu adorei Eu acho que Se eu pudesse Realmente eu gastava Todo meu salário na UQ Tem muitos livros Incríveis lá Quem sabe um dia Se a gente pode ter Esse tipo de livro Publicado aqui no Brasil Porque a gente sabe Tem muita gente que gosta Só não é tão valorizado Mas é isso, gente São essas minhas compras O que eu recebi Eu agradeço A todas as minhas Amigas blogueiras queridas Que mandaram memes pra mim Vocês são umas fofas De verdade, obrigado Espero que vocês tenham gostado E é isso, gente Até o próximo vidinho Beijo Tchau Tchau